Seria ele homem se fosse do outro mundo, e não é justamente por ter conservado o que há de melhor na humanidade que ele assim se aprendeu ou entregou. Não é por ter guardado uma fiel eterna lembrança de seu primeiro amor, não é por ter sido familiar ao mundo como se há na sua raça. É conjugal como o seu instinto é moral monogâmica ou ordena, que a sua queda foi tão terrível e tão profunda, se a mulher não desempenhasse nenhum papel na sua vida, Napoleão deixaria de ser o que é. O exemplo mais surpreendente do gênio masculino seria um individual sem sexo à parte excepcional e que não interessaria à humanidade, pois não sentiria nenhuma das suas tradições e não teria com ela nenhum sentimento que fosse comum, tal como ele é. Pelo contrário, ele cuja atividade cerebral é superior à de todos os homens conhecidos, ele que é servido por uma fortuna semi-igual, achou insensatamente no seu espírito recursos iguais à sua fortuna, ele que executou. A maior obra que é a maior obra que é qualquer mortal, chamar em sua cidade e por excelência ao homem a quem nada humano foi estranho. O que é humano é sentir a influência da mulher, é querer da mulher, é amar a mulher, é experimentar pela mulher, é para a mulher toda a série das sensações e dos sentimentos que a mulher pode inspirar. Não poderiam conhecê-los todos e por esse lado, como por todos os homens, fica sendo superior às outras séries.